E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Meu recado aqui hoje é simples. Você tá deixando passar muita oportunidade, muito concurso bom, olhando só pra um foco muito pequeno, sabe? Aqui no Revisão, a gente sempre defende que você tem que ter foco. No caso aqui, nosso foco em procuradoria. A gente respira procuradoria aqui no Revisão Ensino Jurídico. Porém, tem muito concurso que tem conteúdo programático semelhante, ainda que seja de outra área. Esses concursos você tem que estar de olho também, sabe? Eles são bastante úteis, podem fazer com que você acelere bastante o seu caminho. De repente, você começou a preparação pensando numa PGE. Beleza, mas aí saiu uma Assembleia Legislativa, carreira tão boa quanto, você vai lá, encaixa, pega uma aprovação e já é feliz o resto da vida, hein? Boa parte do que eu vou trazer nesse conteúdo hoje, eu aprendi com os alunos do Revisão. Eu fui vendo os resultados e fui vendo, peraí, tem aluno nosso estudando com o nosso material que tá passando em TCE, que tá passando pra analista, que tá passando pra advogado de empresa estatal. De repente, dá pra fazer algumas conciliações aí e isso dá pra um leque, vamos dizer assim, um pouco mais amplo de concursos. Beleza? Eric, coloca aí pra gente na tela agora aquela folha em branco pra gente preencher aqui. Olha só, vamos falar aqui de concursos de procuradoria. Quando a gente fala em concursos de procuradoria, qual que é o primeiro foco que a gente tem? PGE, PGM, AGU. Beleza, essas são as carreiras principais mesmo, sabe? Aqui a gente vai ter as PGEs que remuneram ali de 30 mil reais pra cima, varejar inicial na casa dos 40 mil reais, são remunerações excelentes. PGMs também, por exemplo, um monte de alunos nossos acabou de tomar posse agora na PGM São Paulo. Carreira excepcional. AGU, tivemos os concursos agora no final de 2022, o edital. Ao longo de 2023, as provas já nomearam aí umas 500 pessoas na AGU. Assim, pô, carreiras excelentes, excelentes mesmo. AGU, lembrando que inclui as quatro carreiras, né? Inclusive a procuradoria do Bacen, que ainda deve publicar edital, provavelmente ano que vem, alguma coisa assim. Tá muito certo não, mas deve vir uma procuradoria do Bacen por aí. Beleza, esse é o nosso foco principal em procuradorias. O que que a gente sempre defendeu aqui no canal? Não estude pra uma carreira só. Veja, não estude só pra procuradoria do Ceará. É ruim, cara, você não sabe quando sai a prova. De repente você tá num dia ruim, por mais que você estude, a prova não encaixou pra você, sabe? O legal é você estudar o quê? Pra procuradorias. E aí você faz PGE Ceará, faz PGM Fortaleza, faz PGEs, todas que tiverem ao seu alcance ali dentro dos seus objetivos de vida, de preferência no Brasil inteiro, se for possível pra você, faz as carreiras da AGU, enfim, você faz um leque amplo de concursos. Mas há outros concursos fora as procuradorias propriamente ditas. Primeiro, são os concursos de Assembleias Legislativas e Câmaras, vou deixar sem acento mesmo, de Vereadores. Esses concursos são também de procurador, tá? Sai procurador de Assembleia Legislativa, procurador de Câmara de Vereador e mais. Principalmente Assembleia Legislativa e nas carreiras federais, Senado e Câmara de Deputados, tem também o cargo de especialista em uma área jurídica, sabe? O cargo de consultor, que são sempre carreiras muito boas, pagando o teto ou próximo ao teto. O que é ruim nessas carreiras? Tem poucas vagas, é verdade. Mas veja, você não precisa estudar especificamente pra procurador de Assembleia Legislativa. Você estuda pra procurador. E aí, saiu uma Assembleia Legislativa que faz sentido, você vai lá e embarca. Acabou de sair o resultado, ontem ou hoje, eu recebi hoje, mas talvez tenha saído ontem, eu não tenha prestado atenção, mas agora, essa semana. Para o cargo de procurador na Câmara de Vereadores de Maceió. Excelente carreira, cara, excelente mesmo. E aí vai ver, lá tem vários alunos nossos aqui do Revisão. E veja, a gente não faz um curso de longo prazo e tal, pensando em Câmara de Vereadores. Como é que esses alunos passaram? Eles fizeram o curso extensivo, depois que sai o edital, complementa ali com o que não estava no curso extensivo, com o que é especificidade daquele concurso. Especialmente o regimento da Câmara de Vereadores e uma ou outra disciplina, sabe? Então, assim, é um concurso pra você estar de olho também. Esses também são um pouquinho mais óbvios. Tem alguns agora que já vai fugindo um pouquinho do que você talvez pense. Primeiro, analista de tribunais e no Poder Executivo. Olha, analista de tribunal, ali, nós temos agora o concurso do TSE Unificado. Concurso gigante. Assim, não sabemos quantas pessoas vão nomear, mas, pô, deve chegar aí na casa dos milhares, de mais de mil nomeações ao longo do tempo todo, né? Assim, concurso gigante para o TSE. E aí você vai olhar o conteúdo programático lá para o cargo de AJJ, né? Analista judiciário da área judiciária. É um conteúdo programático de procuradoria. É direito público ali, mas direito eleitoral, sabe? É isso. Veja, quem estuda para a procuradoria, quem está estudando bem, também está bem posicionado para fazer esse concurso do TSE. E aí, de repente, você olha e fala, ah, TSE é analista, legal, mas eu não quero ocupar um cargo de analista. Pô, tudo bem, você não tem querer mesmo, não. Cada um tem seu objetivo de vida. Mas para você que, de repente, está desempregado, ou que está em algum emprego atual que está te consumindo muito e pagando pouco, pô, analista judiciário, você vai trabalhar seis a sete horas por dia, tem uma remuneração já aí na casa dos quinze mil reais. Enfim, você vai ter toda uma tranquilidade. Primeiro, ou para fazer a sua vida lá, o que é plenamente válido, ou para seguir estudando, se você quiser, para uma carreira afim, como em uma procuradoria. Então, assim, você que está estudando de verdade para a procuradoria, deve estar de olho também nesses cargos de analista, tá? Mas veja, essa é a sacada aqui. Não é para fazer tudo. É para olhar o conteúdo programático quando sai o edital. Aí você olha o conteúdo programático e fala, opa, esse cargo aqui faz sentido para mim. Por quê? Porque está dentro daquilo que eu estou estudando. Veja, se você olha como são elaboradas as provas, não tem grande diferença entre as carreiras no estilo de cobrança das questões. Sério mesmo. Vai lá no QConcursos, põe lá controle de constitucionalidade, e aí olha as provas para analista, para procurador, para advogado de empresa estatal, em tribunal de contas, para juiz, para MP, para delegado. As questões são mais ou menos parecidas. Não muda muito. O que muda muito? O conteúdo programático. Porque se você vai fazer o concurso para delegado, você tem que estudar, além de todas aquelas disciplinas penais, você ainda vai ter coisas ali relacionadas a direitos humanos, aquela legislação penal especial, algumas coisas ligadas a direitos de minorias, como o Estatuto do Idoso, ECA, coisas que a gente não passa nem perto de estudar em procuradorias. Sabe? Então, assim, o conteúdo programático muda muito conforme a carreira. Mas o estilo de cobrança não muda tanto. Então, assim, se você é bom em direito constitucional para procuradorias, acredite, você também é bom em direito constitucional para analista, tá? Você pode sim fazer concurso de analista. Outro tipo de concurso que você deve estar de olho é em TCE. TCE barra TCE. É porque TCE é mais raro, porque é um órgão só, né? TCE são 20. Tem uns 30 TCEs, porque tem alguns TCMs no Brasil também, entra nesse pacote aqui. De tal forma que, olha, concurso de TCE é muito direito público. Muito direito público mesmo. Por isso que está bem encaixado com quem faz concurso para procuradoria. Olha, no Pará, nós temos o TCM, tá? Tribunal de Contas dos Municípios. É um órgão estadual, mas que fiscaliza a gestão dos municípios. O TCM Pará, ele teve concurso para procurador de contas recente, 2022, 2023, alguma coisa assim. E aí tiveram alunos nossos aprovados, sabe? E aí um aluno veio falar comigo, ele tinha ficado dentro dos primeiros, ela falou, pô, tô muito feliz, tá? Eu fiz TCM. Eu falei, pô, que legal, cara. E você estudou como? Ele falou, não, eu estudei pelo curso extensivo de revisão. E aí depois que saiu o edital, eu complementei com a legislação aqui de controle externo, o regimento interno do tribunal e mais uma outra disciplina que tinha lá. Ou seja, ele fez estudo para a procuradoria a vida toda. Depois que saiu o edital, ele falou, pô, eu sou do Pará mesmo, eu vou tentar uma chance aqui. Foi lá e obteve um bom resultado. Eu tenho uma colega de faculdade, ela era minha colega, minha amiga pessoal na faculdade. E aí quando eu tomei posse na PGE Rondônia, eu chamei ela para ser minha assessora, porque eu sabia que ela era muito boa, muito estudiosa e tal. Eu tinha direito a um cargo em comissão lá, né, para ser minha assessora na PGE Rondônia. Chamei ela. E ela foi lá para Porto Velho, foi e tal, trabalhar comigo. E aí acabou que depois eu fui para a PGE Mato Grosso, vim para a PGE Mato Grosso, aliás, e ela ficou lá, continuou trabalhando na procuradoria. Passou mais um tempinho, a gente criou o Revisão, aí ela virou nossa aluna aqui no Revisão, com o extensivo também. De repente saiu o concurso para o Tribunal de Contas lá em Rondônia. Ela fez a prova para analista lá. E, aliás, nem é analista, é auditor, né? É auditor, que é o nome que eles dão lá no tribunal. Ela fez concurso para auditor, passou, e hoje ela é auditora do Tribunal de Contas em Rondônia, felicíssima, ela é mãe, tipo assim, é a carreira fim dela, não quer nenhuma outra carreira, enfim, é o melhor lugar que ela poderia estar lá, sabe? E veja, ela estudava para a procuradoria. Ela passou no TCE por um acidente, entre aspas, porque ela estava estudando em bom ritmo, foi o concurso que ela fez, e encaixou uma boa prova. E acredite, às vezes a prova te escolhe, tá? Às vezes a gente passa muito tempo escolhendo prova, só que, cara, se você faz várias, você vai ver que a sua nota oscila. De repente, oscila para cima, é o seu dia bom, e as coisas acontecem, sabe? Isso acontece com frequência aqui com os alunos do Revisão, com todo mundo que estuda, que está estudando de verdade. Você nunca passará em um concurso por sorte. Isso não acontece. Agora, aquele detalhezinho de sorte para transformar o quase no efetivamente aprovado, ah, isso tem todo dia, cara. Todo dia mesmo. Eu poderia passar, fazer um vídeo inteiro só citando exemplos de alunos nossos que reprovaram em 10 provas seguidas, passaram na 11ª. Fizeram alguma coisa diferente da 11ª? Não. É porque foi o dia bom do cara. Inclusive, tem aqui no canal uma live, pô, acabei de esquecer o nome dele. Ele era bombeiro em Minas, pô, tinha dificuldade para estudar, porque ele estudar, ele trabalhava naquele ritmo de escala dos bombeiros, 24 horas trabalhando, depois 72 descansando. Só que nas 72 descansando, você está cansado por causa das 24 horas sem dormir, sabe? Então, ele tinha dificuldade para estudar. Ainda assim, ele persistiu, continuou estudando, reprovou, sei lá, em 10, 15, 20 concursos de procuradoria, plau. Passou na PGM São Paulo, acabou de tomar posse na PGM São Paulo, uma das melhores procuradorias do Brasil, sabe? E aí, na live, eu perguntei para ele, cara, você fez alguma coisa de diferente no estudo para a PGM São Paulo? Ele falou absolutamente nada. Eu só segui estudando do mesmo jeito que eu estudava para as outras provas. É que nas outras, umas eu passei perto, outras eu passei longe, e aqui eu bati onde devia bater, e fui aprovado. E é isso, sabe? Às vezes, só o que você tem que fazer é persistir, é continuar fazendo prova, e uma prova acaba te escolhendo aí no caminho, tá? Beleza? Outro tipo de concurso que, cara, esses valem muito a pena, e a gente tem muito aluno que vacila e não faz essas provas, tá? A advocacia de empresas estatais vale a pena demais esse tipo de concurso. Nós teremos agora a advocacia dos Correios, aliás, um concurso geral dos Correios. Correios tem muito tempo que não faz prova, o quadro deles está bem deficitário, e vamos fazer concurso agora. Geral, para um monte de coisa, até para carteiro mesmo. E também para advogado dos Correios. Cara, advogado dos Correios é uma super remuneração? Não, não é. Você vai ganhar uns 10 mil reais por mês o inicial, depois melhora um pouquinho. Mas veja, procuradoria remunera bem melhor, 30, 40. Mas, como advogado dos Correios, no mínimo, você terá a tranquilidade para seguir estudando. Veja, ninguém que ganha 10 mil reais por mês está mal, está passando dificuldade. Não, não está sobrando dinheiro, mas você vive. Você consegue bancar seus estudos, se você quer continuar estudando. Você, se quiser fazer carreira lá mesmo, é possível. Melhora um pouquinho, você pode advogar também, sabe? Então, assim, pô, é uma carreira muito boa para você estar de olho. Além disso, a gente sempre tem, ó, advogado da Petrobras, advogado do Banco do Brasil, advogado da Caixa Econômica. Aliás, advogado da Caixa Econômica foi um dos primeiros concursos que eu fiz. Foi legal. Aliás, foi o primeiro concurso de carreira jurídica, assim, que eu fui aprovado. É porque quando me nomearam, demoraram muito, porque eu não passei bem na prova. Eu passei, sei lá, em décimo alguma coisa e nomearam os três. E aí, quando chegou em mim, eu já estava em outro concurso, já não queria mais advogar da Caixa. Mas, veja, foi um concurso que eu fiz, assim, foi o primeiro, assim, pela injeção de autoestima já valeu muito, sabe? Ali eu vi que, cara, dá para eu fazer esses concursos de carreira de nível superior, assim, eu consigo competir com essa galera. Foi legal ter essa noção e eu estive no concurso de advogado da Caixa. E, veja, é muito bom você estar de olho nesse tipo de concurso. Alguns vão fugir do conteúdo programático para quem estuda para a procuradoria. E se você deixa de fora, sabe? Aí tem um concurso lá, advogado de uma empresa qualquer. E aí essa prova tem lá um monte de português, inglês, informática, raciocínio lógico, um monte de norma específica daquele setor. Ah, pô, de repente não vale a pena se eu desviar seu estudo. Mas, de repente, sai um concurso desse, cobre inglês, mas talvez o seu inglês já seja meio mais ou menos. Você faz ali algumas questões e dá uma ajeitada nele para fins de concurso. A maioria do conteúdo programático costuma ser conteúdo de procuradoria, direito constitucional, administrativo, processo civil, de tal forma que, cara, é bom estar de olho nesse concurso. Inclusive, esse de advogado dos Correios, nós temos vídeo aqui no canal, tá? Vou até falar, o Eric, depois, no fim desse vídeo aqui, já deixa linkado o vídeo para advogado dos Correios, porque aí quem está assistindo aqui com a gente, de repente, já dá uma olhada lá, já vê se essa prova não é para você. Beleza? Um outro tipo de concurso que é bacana, aí, para você estar de olho, para você estar atento, vamos dizer assim, é uma categoria que não é nenhuma categoria específica. Eu vou definir assim, qualquer concurso com 70% de cobrança no conteúdo programático. Veja, de repente, sai um concurso que não se encaixa em nenhuma categoria dessas daqui, tá? Então, vamos lá. De repente, tá bom, sai um concurso ali, analista da defensoria pública. Pô, não é tribunal, não é nada que a gente está pensando. Aí, de repente, você vai olhar o conteúdo programático, 70% ali é constitucional, administrativo, processo civil, tributário. Ah, por exemplo, um tipo de concurso que isso acontece bastante, concurso de instituto previdenciário, tá? Instituto previdenciário de município. É bem comum ter uma prova muito típica de procuradoria em instituto previdenciário de município. E aí, de repente, nem é assim, ah, pô, esse não é o cargo dos meus sonhos. Esse é o recado aqui, não precisa ser o cargo dos seus sonhos. De repente, é só o cargo que você precisa pra ter tranquilidade, pra seguir em frente. E às vezes a gente muda de ideia, viu? Às vezes você toma posse em um cargo, nem acha que vai ser tão bom assim, você chega lá e fala, porra, minha remuneração aqui não é ruim, meu ritmo de trabalho é bom, eu, de repente, você consegue trabalhar meio expediente ou mesmo trabalhando o dia inteiro, não é cansativo, seus colegas são agradáveis, talvez você possa advogar, se você quiser fazer outra atividade, sabe? Pode dar aula também, enfim, de repente, abre possibilidades que você fala, cara, é aqui mesmo que eu quero ficar e eu nem imaginava que existia esse cargo ou que isso podia ser interessante, sabe? Então, assim, vale muito a pena você olhar conteúdo programático que tem 70% de cobrança do conteúdo programático, qualquer concurso com 70% de cobrança, vamos dizer assim, em direito público, isso, no conteúdo programático, é isso aí, sabe? Então, assim, está lá o conteúdo programático, é muito direito público? Cara, faz muito sentido para quem estuda para a procuradoria, não importa a nomenclatura da carreira, como eu disse aqui no começo do vídeo, nos concursos atuais, importa pouco o nome do cargo específico, o que importa muito é o conteúdo programático cobrado, se o conteúdo programático cobrado é o conteúdo que você estuda, cara, dê uma chance para esse concurso, dê uma olhada com carinho, pode ter, pode fazer muito sentido para você estudar para ele, tá? E aí, claro, você tem que passar seu tempo estudando, não olhando provas aleatórias por aí, então, eu até te convido a se inscrever aqui no canal, porque a gente sempre comenta os editais, inclusive editais de concursos que não são de procuradoria, mas que faz sentido para quem é nosso aluno fazer a prova, sabe? Então, seja você nosso aluno ou não, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque a gente sempre traz aqui editais que tem conteúdos programáticos bons para quem estuda para a procuradoria. Aí você aproveita e dá o like no vídeo também, porque o algoritmo entende que você gosta desse tipo de conteúdo e te recomenda mais, sabe? É um jeito também de você acabar ficando ligado nesses conteúdos de procuradoria sem ter que estar procurando ativamente todo dia, perdendo tempo com isso. Beleza, galera? É isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Aliás, já deixo um comentário aqui falando se foi útil ou não, se você concorda ou discorda de mim. É isso aí e vamos juntos!